Uma vez de abacaxi, olha que sobremesa linda! Vou ensinar pra você como fazer no passo a passo. Vem comigo! Vamos usar na receita uma massa folhada, laminada, arosa. Cortar a massa em várias tiras, pincelar com ovo, polvilhar de açúcar demerara e assar a 180 graus até ficar dourada. Agora, retirar e reservar. Para o creme, colocar na panela o leite condensado, leite integral, a maisena e mexer pra dissolver. Agora, peneirar as gemas na mistura, mexer e levar ao fogo sem parar de mexer até engrossar. Colocar baunilha, misturar e virar o creme em uma assadeira pra esfiar mais rápido, coberto de um plástico. Para o doce de abacaxi, vamos cortar um abacaxi inteiro em cubos pequenos. Colocar açúcar em uma panela e, quando ele dissolver completamente no fogo baixo, colocar o abacaxi. No início, logo que se coloca, forma uma bala, mas é só ir mexendo em fogo baixo que ela derrete. Não precisa colocar água, essa calda é do próprio abacaxi. Quando a bala derreter, retirar do fogo. Bater um chantilly com creme de leite fresco e açúcar e reservar. Agora, com todos os ingredientes já frios, vamos montar o doce. Eu vou usar uma taça funda pra se ver melhor as camadas. Começar com o creme, em seguida, a massa folhada, amassada nas mãos, que vai dar uma crocância ao doce. Depois, o abacaxi, em seguida, o chantilly, encostando bem no copo pra se ver as camadas. E aí, é só repetir as camadas. Massa, creme, abacaxi. Chantilly de novo e finalizar com a massa folhada por cima. Fica super saboroso! Olha que linda que ficou a sobremesa! Façam, depois me contem, tenho certeza que a família vai amar!